Bem-vindo, Sagitário! Obrigado por sintonizar seu horóscopo de 22 de setembro de 2023 em seu canal Atração do Zodíaco. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! Não hesite em levar sua agenda adiante, querido Sagitário, fazendo uma última arquibancada para seus objetivos antes que o fim de semana chegue. Você terá a chance de desacelerar e ancorar quando a lua entrar em Capricórnio esta tarde, encorajando-a a recuar e permita que as sementes que você plantou germinem. Enquanto isso, Vênus e Kiron compartilham uma doce troca em nossos céus, trazendo à tona uma energia nostálgica e doce que é perfeita para encontrar o encerramento de velhas feridas. Você sentirá uma mudança à medida que a meia-noite se aproxima e o sol entra em Libra, prometendo muita diversão em redes sociais no próximo mês. Hoje é um dia em que você colhe os benefícios do seu trabalho árduo. Você pode receber reconhecimento e respeito. As finanças podem melhorar. No local de trabalho, você pode ser aplaudido pelo seu trabalho. Você também pode receber uma caminhada. Os vendedores podem atingir metas hoje. Use a cor azul hoje em alguma parte da sua roupa. Isso atrairá energia positiva. Você trabalha duro pelo seu dinheiro, então é natural que queira aproveitá-lo. Mas hoje, à medida que o diligente Sol de Virgem e sua décima casa profissional se alinha com o controle de Plutão em seu setor financeiro, pode ser uma experiência reveladora avaliar quanto você está ganhando por mês versus quanto está gastando. Se o último valor exceder em muito primeiro, é hora de inverter o roteiro. Isso não quer dizer que você precise negar e privar-se constantemente, mas pode ser necessário redirecionar seu fluxo de caixa. As coisas podem parecer estar indo do seu jeito hoje, mas você ainda deve ter um pouco de cuidado ao realizar suas tarefas e não se esqueça de verificar consigo mesmo enquanto faz isso, porque parece que você estará um pouco mais sensível do que o normal. A lua intuitiva está se movendo através de sua primeira casa de autoexpressão e ação, o que normalmente é um ótimo momento para avançar com projetos e provar ao mundo que você realmente sabe o que está acontecendo. Isso pode ser ótimo quando você está sentindo suas opções, mas hoje essa energia recebe um raio moderador do capataz Saturno em peixes e de sua emocional quarta casa do lar e das fundações. Com o planeta do karma girando lentamente neste setor do seu gráfico, você pode se deixar levar pela menor coisa, portanto, se uma pessoa ou situação estiver ficando um pouco agressiva, sinta-se à vontade para desistir, ninguém precisa forçá-lo a uma situação, muito menos você mesmo. Um pequeno aspecto desafiador Marte-Saturno ativo na primeira metade do dia pode ajudá-lo a desacelerar, querido Sagitário, o que pode ser benéfico. No entanto, isso pode atrasar ou bloquear o processo, o que pode ser frustrante. Esse trânsito pode dificultar o trabalho rápido em direção a uma meta ou pode levar a mal-entendidos com outras pessoas. Considere que a desaceleração pode ser uma chance de recuperar o fôlego e refinar seus objetivos. Isso é preferível a desperdiçar energia concentrando-se nos problemas em vez de nas soluções. A lua continua transitando em seu signo, garantindo que você preste mais atenção às suas necessidades e desejos. Cuidar das finanças acontece naturalmente mais tarde hoje, porém, quando a lua entra em seu setor de recursos. Você também ganha uma nova perspectiva sobre as pessoas em sua vida e sobre projetos pessoais. Agora vamos contar como vai ser o dinheiro e a sorte, mas primeiro lembre-se de dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte Mostre seu estilo, Sagitário Você pode se sentir grande e responsável durante a lua crescente de hoje, uma vez que ela ocorre em seu signo do zodíaco. A lunação amplificará sua energia, para que você se sinta mais exuberante e aventureiro. Este é o momento perfeito para causar uma impressão duradoura nas trocas no local de trabalho e em quaisquer reuniões importantes. Mais tarde, sua atenção se voltará para seus assuntos financeiros quando a lua entrar em seu detrimento, Capricórnio. Embora a mudança lunar seja evidente, visto que você ficará mais sério, você poderá se beneficiar com esta nova lunação. Este é um dia positivo para trabalho e comunicação e você poderá receber boas notícias sobre seus planos financeiros de longo prazo. Quanto mais você se concentrar agora, mais atrairá boa sorte. Portanto, não deixe a procrastinação atrapalhar e não desanime com pequenos contratempos. Há muito o que esperar e a colaboração está a caminho para você. Pense nos seus planos de longo prazo e seja adaptável quando necessário. O futuro é seu, então alcance-o e agarre-o. Números da sorte Seus números da sorte para 22 de setembro são 15, 24, 26, 35, 17, 28. Amor diário Uma temporada zodiacal muito movimentada e produtiva está chegando ao fim para você, Sagittário. Hoje, à medida que o poderoso Sol começa a se aproximar dos graus finais de Virgem Terrestre, você começará a notar uma mudança de atenção em relação à sua décima casa solar de realizações. Você está trabalhando duro, o que provavelmente tirou alguns de seus pensamentos e tempo de assuntos pessoais ou românticos. Use esse último pedaço de energia para aprimorar seus objetivos e considere como você pode fazer do amor, da paixão, da recriação e da diversão uma prioridade maior nas próximas semanas. A Lua está em Sagittário e na sua primeira casa hoje, o que enfatiza a importância do amor próprio em suas parcerias românticas. É fácil para você lembrar que é tão importante e digno de cuidar de suas próprias necessidades e desejos quanto os de seu parceiro? Caso contrário, hoje seria um ótimo momento para definir a intenção de praticar mais disso. Os relacionamentos são muito mais saudáveis e bem-sucedidos quando as pessoas envolvidas conseguem experimentar profundidade e intimidade por conta própria. Isso indica que você e seu amante estão se unindo como dois seres independentes e realizados e são muito menos propensos a cair em padrões de codependência. No trabalho. O dinheiro vai ficar um pouco apertado nos próximos dias. É preciso identificar quais despesas são essenciais e quais podem de fato ser controladas. Caso contrário, você pode acabar com problemas financeiros. Se você está procurando uma oportunidade de aumentar sua renda, poderá conhecer hoje um novo escopo, mas a capacidade de utilizá-lo ou não dependerá de sua diligência. A Lua está em Sagittário e na sua primeira casa. Isso está pedindo que você entre em contato com sua confiança e capacidade de tomar iniciativas para fazer o que deseja acontecer. A forma como nos comportamos e nos apresentamos cria a imagem que os outros têm de nós, por isso é muito importante ter certeza de que você parece alguém que pode assumir a liderança e ter automotivação. Quando as pessoas procuram quem pode ocupar um cargo superior, geralmente procuram alguém que incorpore essas qualidades. Saúde. Os sintomas podem ser amplificados e você pode ficar profundamente perturbado. Mas você pode lidar com tudo isso sozinho. Tente seguir as dicas fornecidas por esses sintomas. Isso ajudará a retroceder e chegar à causa raiz da doença. Tome as medidas adequadas para remover a infecção e você eliminará mais doenças que nem conseguia ver até agora. É mais fácil para você se desapegar de suas emoções hoje, Sagittário, ajudando você a expressá-las sem ficar estressado ou sobrecarregado. Tente se concentrar na criatividade e na autoexpressão para encontrar o equilíbrio hoje. Ser aberto sobre como você se sente ou ajudará a se sentir mais relaxado e conectado. O quartzo azul é uma pedra calmante e harmonizadora que hoje trará equilíbrio ao corpo. Coloque um pedaço de quartzo azul perto de seus projetos ou atividades criativas para ajudá-lo a encontrar foco e clareza. Pepinos são refrescantes, têm baixo teor de carboidratos e calorias e são ricos em nutrientes como vitamina K, pepinos fatiados com sal, pimenta e um acompanhamento de queijo cottage fornecerão proteínas e o manterão satisfeito hoje. Família e amigos. O dia é perfeito para corrigir quaisquer problemas que tenham surgido ultimamente no seu relacionamento, mas é você quem precisa dar o primeiro passo. Você deve deixar de lado seu orgulho e tomar as coisas sob controle. Caso contrário, seu relacionamento caminhará para uma jornada bastante difícil. Seu parceiro estará aberto a sugestões que você fizer hoje. Você pode muito bem estar com vontade de romance hoje, e não seria totalmente surpreendente se você achasse que encontrou uma oportunidade de ouro para persegui-lo. A Lua está viajando através do seu signo e da sua primeira casa de autoexpressão e ação, então você está um pouco mais informado sobre o universo do que o normal. Bem, pode parecer assim até que Saturno, atualmente acampado em sua quarta casa de lar e sentimentos, envia uma objeção séria. Saturno está no meio de uma turnê de três anos em seu setor emocional, redefinindo seu eu mais profundo e, ao longo do caminho, seus relacionamentos serão redefinidos no processo. Talvez alguém que uma vez alimentou o seu fogo não tenha mais o mesmo apelo amoroso, ou um relacionamento tenha atingido um território obsoleto no quarto. Se você espera fazer as coisas funcionarem novamente, espere alguns dias para que os planetas passem para céus mais amigáveis e sexy. Compatibilidade No trabalho, câncer Apaixonado, virgem Com sorte, leão Sua cor da sorte hoje Veio Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. Na Zodiacatração sempre lemos e até amanhã. Tenha um bom dia!